Fala galera, beleza? Galera, vamos fazer o primeiro motovlog com a POP e a camerazinha nova E o áudio galera, vai ser gravado no celular, então se ficar meio ruim foi por causa disso, tá? Ainda não chegou o adaptador da câmera com o microfone, mas aí a gente tá numa ansiedade danada pra testar, pra ver como que vai ficar, beleza? Então eu coloquei o microfonezinho de lapela dentro do capacete e foi gravado no celular e a imagem via câmera, beleza? Então acompanha aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal e beleza! Fala galera, beleza? Então galera, acabei ligando o aplicativo, achei o jeito que eu acho que vai ficar mais ou menos tranquilo de me tirar e pôr o capacete E tamo fazendo o teste aí então Primeiro, o motovlog com a nossa GoPro e a Pops E tamo gravando o áudio no celular, tá galera? A gente tá gravando o áudio no celular E aí, boa sorte pra mim na hora de editar o vídeo aí pra conseguir sincronizar bacana, né? E vamos ver como que vai ser Se sair essa situação, né galera? Então Deu sono ali Vamos ver como que vai ser essa situação, né? Por causa que é o seguinte, galera Eu comprei o adaptador pro microfone Pra deixar direto tudo, né? O negócio No capacete Pra ficar mais prático E Ainda não chegou Eu comprei de duas lojas diferentes A câmera E o adaptador Então A câmera chegou primeiro Mas não tem problema, né? O importante que Que tá vindo Eu acho que amanhã vai chegar Mas eu já queria fazer um teste, né? Aproveitar Ver como que Como que desenrola aí o negócio da GoProzinha no motovlog Amiguinho, é um iFood Só pra ver se vai chamar alguma coisa, né? Galera Pra se Se chamar Pelo menos a gente fazer Pra gasolina De ter saído de casa E vamos Sentido ao centro Agora de Chapecó Agora é meio-dia Aí Dá tempo de Fazer um videozinho Redigitar e deixar ele postando, né? De tarde a hora que a gente vai trabalhar Novamente Espero que dê certo A previsão é pra chuva, galera E Vai chover mesmo E já aproveitando aí, galera Que a gente tá indo falando bastante Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Dá essa moral pra gente Comenta Aí se ficou Um pouco melhor A qualidade da imagem Ou se não muda nada Comparado aos outros videos, né? Dá um feedback Pra gente Tá Tá melhorando E ir pros próximos videos, né? Se o ângulo Da câmera Tá bacana Se não dá Se... Né? Pra gente E ir se... Se ajustando, né? E deixando mais Bacana, né? Vamos ver se vai chamar Alguma coisa agora Pra nós Chamou, galera Farmácia Vamos na farmácia Na farmácia São João Locunda Santa Maria Acho que eu sei qual que é Mas vamos ligar pro mapa aqui Tá Pra ver Pra ver o que que O que que vai dar Acho que ele Tá enganado esse mapa Porque ele pensa que eu tô do outro lado da rua E vão ter que dobrar Então, galera Feita a entrega Vamos fechar tudo aqui Vamos abrir de novo Vamos... Vamos pra cama Ver se vai chamar mais alguma entrega Pra gente fazer Já ganhamos 6 pilas, hein? Me chamou outra Mais 6 e pouco Em... Foodhouse Certeza que eu já fui nesse lugar Mas eu não me lembro Onde que fica O mapa pensa que eu tô de pé Eu tô tão devagar assim Vamos lá Ah, lembrei Onde é esse Beleza Vou fazer mais uma entrega Mais uma 6 e pouquinho Então deve ser pertinho também Aqui, ó Foodhouse Foodhouse Isso é bem louco Vamos colocar até aqui na frente Parece Se ligar que nós estamos com pressa Então fizemos a coleta, galera Vamos em direção ao cliente Agora Vamos em direção ao cliente Tá meio abafado Tô de jaqueta E tá quente Acho que se tivesse de camisa Ia tá frio Tá meio estranho Embaçado De boa, né? De boas Vamos 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 Entregar Um É Fudizão Agora Um Marmitão Puta Vou desligar o pis Que é No reto Então As ruas Que é Só Jesus Na causa Vamos Vê se vai Ficar tremida A imagem Ou se vai Ficar bacana Achei Bem longe Essa entrega Para 6 pila 6 e 30 e pouco Parecia que era Tudo certo E o baúzão do mano Aí é top Dá para levar Alguma marmita Vai Fio Chegando Quase Na entrega Já Vou Vendo O endereço Bem certo Beleza É Aqui A nossa entrega Galera Deixa A moto Aí Fazer A entrega Então Galera Já fizemos A entrega Agora Vamos Vamos ver Para onde Que a gente Vai Vamos voltar Por aqui Mesmo Chamou mais uma Então Vamos fazer Seis Seis Pila No McDonald's Mais uma De seis Pila No McDonald's Do centro Vamos lá Não Não façam isso Galera Não é permitido Não pode Mas se quiser Pode Tipo isso Ou ao contrário No caso É proibido Mas se quiser Pode O que é O que é pertinho Seis pila Tem que ser no centro Entrega aqui Para Seis pila É barato Né Vamos lá Ver o que vai dar Que a gente O Né É bata Ou S É É Ó Ó Ó É Ó o que galera vamos coletar já voltamos